Qual é a série de Taylor no seno? A série de Taylor A série de Taylor da função seno no zero é a série de potências Que série de potências? A seguinte série somatório de n igual a zero a mais infinito da n-esma derivada do seno no zero sobre n fatorial vezes x elevado a n que é x menos zero elevado a n Essa é a série de potências do seno Pergunta Será que o seno se escreve como essa série de potências? Não sei Mas eu sei uma coisa Eu sei que essa série ela se escreve assim Ela é igual tá a somatória de n igual a zero a mais infinito tá de menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial x elevado a 2n mais 1 Ela se escreve dessas Por quê? Porque essa série antes de colocar isso essa série vamos ver o que é a verdade que essa série é vamos expandir Ela começa com n igual a zero dá zero seno de zero é zero n igual a 1 dá x derivada do seno cosseno fica só o x n igual a 2 dá zero n igual a 3 é menos x3 sobre 3 fatorial porque a derivada menos seno menos o cosseno não a derivada terceira é menos o cosseno a primeira é o seno derivada da segunda é cosseno derivada b é o seno derivada da primeira é cosseno derivada da segunda menos o seno derivada da terceira é menos o cosseno então fica menos x3 sobre 3 fatorial aí mais zero e o próximo ou seja vai ser se você olhar aqui se vai ser o quê? vai ser eu vou escrever de outra forma como somatória de n igual a quê? n igual a zero a mais infinito aí vai ficar é menos um elevado a n tá? menos um elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial x elevado a 2n mais justamente quando o n é zero dá só o x quando o n é 1 dá menos x3 sobre 3 quando o n é 2 dá x5 sobre 5 fatorial x3 sobre 3 fatorial antes, né? quando o n é é 1 dá x3 menos x3 sobre 3 fatorial quando o n é 2 vai dar vai dar menos x5 vai dar x5 sobre 5 fatorial tá certo? quando o n é 3 vai dar menos x7 sobre 7 fatorial dá isso aqui tá certo? agora vamos ver quem é o raio de convergência dessa série vamos olhar pra cá então tem-se vai dar razão então limite mas eu vou olhar pra cá tá? vou olhar pra cá limite com n tendendo a mais infinito melhor dizendo bem o zero ela converge melhor escrevendo dado x diferente de zero tem-se pra poder aplicar o teste da razão porque todos os termos serão diferentes de zero tá? então a gente tem dado x diferente de zero você tem isso aqui fica o quê? limite que aí é o termo n mais 1 quem é? módulo aí fica menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2 vezes n mais 1 mais 1 que é o 2n mais 3 fatorial que é o termo n mais 1 vezes x elevado o dobro de n mais 1 mais 1 2n mais 3 esse é o termo n mais 1 dessa série dessa série aqui dividido pelo módulo termo n e é quanto? menos 1 elevado a n sobre quem? 2n mais 1 fatorial vezes x elevado a 2n mais 1 então isso aqui é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? isso aqui vai ficar só vai ficar x2 módulo de x ao quadrado o módulo de x2 e aqui vai ficar 2n mais 1 sobre 2n mais 3 fatorial que é 1 sobre 2n mais 3 vezes 2n mais 2 e quanto é que dá esse limite? dá 0 dado x diferente de 0 esse limite dá 0 x está fixo nesse limite esse limite dá 0 então isso diz que essa série converge absolutamente em cada x diferente de 0 então ela converge absolutamente em cada x real ela converge absolutamente em cada x real logo o raio de convergência logo essa série converge absolutamente em R logo o raio de convergência dessa série é quanto? mais infinito dá 0 logo o raio de convergência dessa série é mais infinito logo o raio o raio o raio o raio R o raio está certo? de convergência da série de Taylor da série de Taylor da série da série de Taylor né que é essa série aqui de seno em 0 é o que? mais infinito então essa série ela converge em todo x real converge absolutamente aí eu vou fazer o seguinte ó então vendo seja fio de R em R seja fio de R em R a função a função dada por por função de tá certo? então tá certo? seja não já vou botando assim então vir a função então então vir a função fio de R em R dada por fio de x igual a essa série que é essa daqui que é somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial vezes x elevado a 2n mais 1 qualquer que seja o x real é de classe c infinito tem todas as derivadas com agora vamos derivar quem é a derivada de fio em x deriva essa função derivação termo a termo então é somatória continua sendo de n igual a 0 a mais infinito fica menos 1 elevado a n sobre o que? fica 2n fatorial 2n fatorial olha aqui x elevado a 2n qualquer que seja o x real e quem é a derivada segunda da fio em x vai ser a agora vai ser porque no 0 é x elevado a 0 então vai ser somatória de n igual a 1 a mais infinito tá certo? aí vai ficar o que? vai ficar menos 1 elevado a n sobre aí vai ficar 2n menos 1 fatorial x elevado a que? 2n menos 1 qualquer que seja o x real qualquer que seja o x real só que eu vou colocar o qualquer que seja x real depois porque eu vou eu vou eu vou fazer um negócio aqui ó eu vou fazer a mudança de índice que eu posso fazer né a mudança de índice vai ser m m ó a mudança de índice m igual a n menos 1 ou seja quem é o n? m mais 1 então isso aqui fica vai ficar vai ficar somatório o n começa do 1 o m começa do 0 m vai ir de 0 a mais infinito isso aqui vai ficar menos 1 elevado a quem? a m mais 1 tá certo? 2m menos 1 quanto é que? 2m mais 1 muito bem 2m mais 1 fatorial e fica x 2m mais 1 só que se você olhar pra cá isso é igual a eu vou eu vou quebrar esse menos 1 fica menos 1 elevado a m vezes menos 1 elevado a 1 ou seja vai ficar menos somatório m igual a 0 mais infinito de menos 1 elevado a m tá? sobre o que? 2m mais 1 fatorial x elevado a 2m mais 1 mas isso quem é? isso é é menos fí de x qualquer que seja o x real aí acabou tá certo? logo aí acabou porque portanto portanto fí satisfaz satisfaz a equação diferencial linear homogênea que equação diferencial linear homogênea? essa equação aqui ó f do r de x mais f de x igual a 0 e quem é fí aplicada em 0? fí aplicada em 0 fí aplicada em 0 porque se você dá todo mundo 0 fí aplicada em 0 é 0 e vou exagerar no português quem é a derivada de fí em 0? tá melhor dizendo com e que a derivada de fí em 0 tá aqui ó derivada de fí em 0 é 1 se você aplica essa série no 0 é 1 começa no 1 mas qual é a função que satisfaz essa equação e essas duas condições? tem uma outra função seno o seno é a solução dessa equação e satisfaz quem é o seno do 0? essa satisfaz a solução inicial ou seja então só tem só tem uma solução satisfazendo essas condições e você sabe que o seno satisfaz deste modo pelo teorema de existência e unicidade deste modo pelo teorema de existência e unicidade de equações diferenciais lineares de ordem 2 fí de x tem que ser o seno de x qualquer que seja o x real ou seja o seno de x tem que ser igual tá a isso aqui somatória de n igual a 0 a mais infinito de menos 1 elevado a n sobre o que? 2n mais 1 fatorial x elevado a 2n mais 1 por que tudo isso? por que? porque eu não sabia ao construir a série de teilo da função seno no 0 que o seno expressava se expressava por essa série de teilo não sei dado uma função que tem série de teilo não necessariamente essa série de teilo dá a função expressa a função aí eu tive que demonstrar então eu montei a série de teilo a série de teilo define uma função que é diferente é de classe infinita na reta e satisfaz essa equação aqui com essas condições iniciais então a fi tem que ser o seno e tem mais se a fi é o seno quem é a derivada do seno? é o cosseno então quem tem que ser o cosseno? tá certo? além disso além disso quem é o cosseno de x então? suma a torna da zero a mais infinito é mas aí as expressões dão mais é é tá certo? é mas vai ser viu? mas vai ser porque uma função é analítica quando na vizinhança de cada ponto do seu domínio ela se expressa como ela é dada pela sua série de Taylor tá? e todas as associações essas cenas tudo é tá? é menos 1 elevado a n essas tudo é sim essas que a gente conhece não todas tá? tudo não essas que a gente conhece é menos 1 elevado a n sobre quem? 2n fatorial x elevado a 2n tá aí tá bom? qualquer que seja o x real por exemplo ó então aí você tinha que mostrar pra tangente mas aí é outra é outros 500 tá certo? é outras contas tá? aqui vai dar 19,30 pronto pode encerrar só ó Obrigado.